Oi meus filhos, Pedro Duinho aqui da Cachaça Pereirinha, tudo jóia? Convite do Rafael Araújo, vim trazer um pouquinho da nossa história. História essa que tem mais de 70 anos de tradição. A Cachaça Pereirinha, ela está localizada na zona da Mata Mineira. Temos aí aproximadamente 70 anos de história. Tudo começou quando a família Pereira vendeu a propriedade para o meu avô, Pedro Duinho, que adquiriu e deu continuidade à produção dessa cachaça que hoje foi premiada e é considerada uma das melhores do Brasil e do mundo. Junto com o Rafael Araújo e a equipe do Clube CN, separamos dois produtos premiados para vocês receberem nesse mês de outubro em suas casas. É um conjunto de sensações que eu acredito que vocês vão gostar muito. Tá jóia? Espero que vocês gostem, porque foi preparado com muito carinho aqui pela nossa família diretamente para a sua adega. Grande abraço! Tchau!